Olá, boa noite. Estamos começando mais um episódio, o último desse primeiro ciclo, do Projeto Transvê. O Projeto Transvê é um projeto da Casa Vermelha que propõe prosas sobre a arte brasileira. Meu nome é André Francisco, eu conduzo as conversas, eu faço parte do grupo que coordena a Casa Vermelha e hoje no nosso capítulo Subtor Quarto Neto, O Maldito Entre os Marginais, que vai falar de literatura, eu tenho a presença da Vanessa Gonçalves, que é professora e coordenadora do Projeto Iluminuras, que promove atividades culturais para a infância e para a literatura em Itajaí, e o Marcelo Lábis, que é escritor e editor da editora Caia Ponte, de Florianópolis. Bom, passo a palavra para vocês se apresentarem, falarem o boa noite de vocês e aí a gente começa a nossa conversa. Tá bom, eu vou começar então. Sou Vanessa Gonçalves, eu tenho a minha trajetória no caminho das letras já 14 anos, como professora. Tenho um projeto aqui em Itajaí, o projeto Iluminuras, pelo qual eu promovo atividades voltadas para a infância e para a adolescência, periféricas, aqui da cidade de Itajaí, e também atividades voltadas para a formação, né, de mediadores de leitura. Então, essa é a minha trajetória dentro da literatura, além de professora, né, que atuei muitos anos aqui no estado de Santa Catarina como professora de literatura para o ensino médio. Então, é um pouquinho do que eu faço, né, e do que eu estou nesse momento, né, professora e coordenadora desse projeto aqui em Itajaí. Oi, Marcelo, boa noite. Oi, André, boa noite. Eu sou o Marcelo Labis, eu sou escritor, editor na Caia Ponte Edições, aqui em Floripa. Eu trabalhei bastante tempo com poesia, meu primeiro livro é de 2008, e no ano passado eu publiquei meu primeiro romance, esse ano eu publico o segundo, e aí já são dez livros publicados em doze anos, é isso. Ótimo. Posso fazer uma pontuação? Porque eu sabia que o Marcelo não ia falar, mas eu vou falar. O Marcelo foi finalista do prêmio Jabuti com o livro Enclave, o livro de poesias Enclave, eu acho importante pontuar isso, tá, um belíssimo livro que vocês podem adquirir lá na editora Patuá, né, no site da editora Patuá, o Enclave, e o romance, o primeiro romance, o Paraíso do Paraguai, foi premiado, né, pelo prêmio nacional da Biblioteca Nacional, tá, é um prêmio que a gente tem, né, na Biblioteca Nacional, é isso, né, Marcelo, não estou errada. Obrigado. É isso. Não, é porque eu sei que tem muito esse lugar dos escritores, eu acho até interesse, né, ficar falando de si mesmo, é um lugar, mas eu achei importante pontuar, porque são dois livros aí, com prêmios bem importantes a nível nacional, né. Importantíssimo, super significativo, eu sempre levaria a Vanessa comigo agora, Marcelo, levaria ela lá do lado, que aí você fala quem você é e ela completa o discurso, que ficou uma ótima apresentação. Isso não foi combinado, né, só para deixar... Não foi, gente, não foi. Gente, a gente está mais uma vez aqui fechando, né, um ciclo de pesquisa sobre arte na ditadura, né, resistência enquanto projeto artístico, e a gente chega para falar de literatura numa figura que praticamente cruza todos os universos que a gente discutiu antes, né. Ele vai fazer parte como letrista ali do universo da música brasileira, vai ser parceiro até do Sérgio Brito, do Titãs, dos anos 80, ele vai conseguir ser parceiro bóstomo depois, né. A gente vai ter uma figura que foi assistente do Glauber Rocha, né, é que participa ativamente de todo aquele movimento registrado pelo Evandro Teixeira, quer dizer, uma figura que está cruzando todo esse momento, e o que eu acho mais importante de sublinhar, que a gente vai discutir isso bastante durante o nosso episódio, é o fato de uma figura que vive o projeto, né, tanto o estético, quanto o social, quanto o político, quanto o comunitário, né, esse projeto de atitude revolucionária dos anos 60, né, vive num nível de intensidade enorme, né, é concreto na literatura dele, mas também depois a gente vai ver na biografia dele, né. Mesmo assim, é uma figura que vai sofrer, vai sofrer alguma censura, mas tem uma coisa que você estava falando antes que eu achei muito interessante, Vanessa, da gente voltar a esse assunto, que a gente faz sempre uma conversa anterior, que é o fato de que as letras sofrem uma censura um pouco menos intensa, comparada às artes mais populares. Quer falar? Fala um pouco disso para mim. Sim. Então, né, como a gente está falando desse movimento, né, da literatura durante esse período, da ditadura, né, especificamente das, da ditadura das décadas de 60 e 70, é bem importante que a gente pontue isso, né, justamente porque o Brasil, ele não é um país de leitores, né, vamos dizer assim, e nesse período, então, também o índice de analfabetismo era muito alto, e aí o que a gente tem nesse período? O movimento da literatura passa a ser menos perseguido já por um contexto meio que social que nos envolvia em relação à leitura, né? E aí é bem interessante por quê? Não é que não houve perseguição dentro da literatura, nós tivemos o Jorge Amado, né, que é o maior símbolo de queima de livros que nós temos durante o período da ditadura militar, é o Jorge Amado, que pegam capitães da areia e queimam em praça pública e capitães da areia e diversos outros. É a maior figura que a gente vai ter nesse contexto de censura, de queima de livros. Quem serão os perseguidos da ditadura nas letras? Aqueles que escreviam filosofia, nós temos o Paulo Freire, ele sim passa por uma grande perseguição nesse período, e quem escrevia com viés filosófico é pedagógico. Esses sim passam a ter o olhar da ditadura muito voltado para eles. Os literatos, menos. E por ser uma arte não de contato direto com o seu público, né, a gente até estava falando muito desse lugar, do escritor, ele não está em contato direto, e temos um país que não é muito leitor, isso influencia para que as letras não sejam tão... Os escritores, tá? Os escritores em si não serão tão perseguidos nesse período, né? Então tem esse lugar quanto contexto de formação mesmo nossa nesse período, uma formação cultural, literária, que não era tão forte, não era tão grande, e ainda não é, né? A gente teve um avanço, mas ainda não é. E nesse período, então, nem se fala. E é aí que acredito que a literatura, né, nesse período, ela vai estar vivendo o quê? Ela vai estar reverberando, né, já entro nessa questão, de que a literatura, nesse período, ela está reverberando ainda o movimento modernista de 22, e aí traz essas questões. É muito importante a gente falar que daí prosa e poesia têm pegadas diferentes, né, nesse período, enquanto a prosa está preocupada com a identidade do povo brasileiro, que é o povo brasileiro, a poesia está quebrando regras estéticas, né? Então, quando a gente fala de poesia, a gente está falando muito mais da estética, que é quebrada, tá? Do que necessariamente, especificamente, de temáticas. Tá? Então, a poesia traz muito a questão da estética quando quebra regras, né? E aí esse período está vivendo, então, essa reverberação do modernismo de 22, e reverberação estética também. E tudo isso está se potencializando, né? Todas as questões estão se potencializando, estão acontecendo, estão sendo trazidas dentro da literatura, e a gente vai estar vivendo isso nesse período. Assim como a gente percebe ali na música, no cinema também, é bem claro isso, é uma construção de continuidade, né? Essa reverberação de 22, ela, na verdade, ganha uma força nesse momento, né? Mas ela, por exemplo, a gente pode falar que a própria poesia concreta, ela já se iniciou um pouco antes desse processo da ditadura, né? Você já vai ter ali uma aventura em algumas figuras ali nos anos, no final dos 50, né? O próprio pinhetário, o Harold Campos, né? Eles já estão fazendo alguns experimentos, né? A gente já está ali, ali experimentando isso. A gente pode falar que é desse movimento? Sim, sim. Na verdade, a poesia concreta, ela é... Os poetas marginais surgem, né? Começam... A poesia concreta... O que é a poesia concreta? É que sempre parece que fica meio abstrato, né? Para as pessoas. A poesia concreta é aquela poesia em que a poesia, ela forma uma imagem, né? As palavras, elas vão formar uma imagem também, né? Nos livros didáticos, era comum uma poesia... Muitos livros didáticos traziam uma poesia que era café, iria café, 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 e formava a xícara de café, né? Forma a imagem de maneira concreta, né? Porque a poesia sempre forma as imagens, mas de maneira concreta, no papel, né? É uma experiência visual. Experiência visual. E aí a poesia concreta já está acontecendo, né? O Haroldo de Campos, como você citou, é o grande nome aí nesse período. E aí a poesia marginal meio que é remanescente. Por quê? Porque, pô, eles quebraram uma estética, né? A estética do verso, da métrica, daquela coisa... da poesia, quanto rima, quanto métrica, todas essas questões. E aí quanto até construção visual. Então os poetas marginais se aproveitam disso, né? De que já que a gente está quebrando isso, vamos quebrar também quanto verso, quanto estilo, quanto estética. Então a gente está falando mesmo de um movimento estético também, né? Mas é remanescente já da poesia concreta que já está vindo experimentando coisas, né? Já está apirando em várias coisas, assim, esteticamente falando, né? Dentro da poesia. Tivemos uma instabilidadezinha, pensei até que uns perderam o Marcelo, mas ele voltou rapidamente. Para o sossego da minha pessoa. A pior coisa das lives é a TIM, né, cara? A NET, a Claro. É elas que atrapalham tudo. Se elas fizessem a parte delas, a gente estaria muito mais tranquilo. Muito bom. Eu quero pontuar só uma questão sobre esse momento do pós-guerra. Porque a gente pode pensar esse momento interessantíssimo, né? Em que o Brasil parece que se aproxima do resto do mundo? Se a gente pensa José de Alencar, por exemplo, e o romantismo do José de Alencar, né? A fundação do Brasil no século XIX, o movimento romantista e tal. Tem uma anedota disso, que quando José de Alencar vai para a Europa em dado momento, para divulgar a literatura romântica dele, né? A Europa já não dá mínima, né? Os escritores de lá já estavam na onda do realismo, do naturalismo, né? Então, o romantismo, isso, essa literatura romântica, ela já era demodê quando ele chega na Europa, né? E aí, se a gente pensa, inclusive com o Brasil tendo entrado na guerra, né? Tarde, ok, mas parece que a gente acaba se integrando mais ao mundo, né? E, claro, em literatura, em arte em geral, né? A gente pensa a Europa como o centro do universo e todo o resto, então, é periferia desse centro, né? Mas ali, no pós-guerra, o Brasil se aproxima um pouco desse centro, né? Então, o diálogo aumenta. A gente tem todo o... Se a gente pensar o pós-guerra como o baby boom, né? A reconstrução da Europa, inclusive o surgimento de vanguardas, a gente não está tão apartado dessas vanguardas agora, né? Talvez desde 22, vamos lá, mas a gente pega o pós-guerra porque essa gurizada que vai publicar nos 60 para os 70 nasceu nesse momento já, né? Também são baby boomers, né? Os nascidos depois da guerra. Em contexto diferente, claro, a guerra não chegou aqui. E isso do baby boom, dessas crianças todas nascidas, né? A partir de 45, é o que vai depois explodir nos 60 com a contracultura, o Sgt. Peppers. É tudo isso que vai mover a cabeça do mundo inteiro, né? Da juventude do mundo inteiro. E aí a gente pensa que, bom, o autor brasileiro, ele está integrado finalmente. Talvez não de todo, talvez não completamente, né? Mas ele está um pouco mais próximo do que estava se produzindo fora, na metrópole. Acho que a gente percebe aí umas coisas bem... Bom, a fala tem umas coisas muito interessantes. Eu vejo que o Brasil nos anos 50, principalmente no final dos anos 50 ali, né? E a gente fez esse paralelo em algum episódio anterior aqui. Ele é um país em absoluto crescimento, né? Com todas as aspas, né? Que a palavra crescimento sempre merece ao ser utilizada e colocada. Mas é um país que está prestes a construir Brasília. A gente, do ponto de vista cultural, né? Acho que o maior símbolo é o carimbo na Bossa Nova, né? Como uma arte ocidental aceita pelos europeus, né? Aquela coisa... Não, isso aqui é arte, né? Ah, que maravilha! E acho que aí tem uma coisa interessante que a gente pode falar de como o futebol é significativo nesse momento também, né? Porque o futebol, logo no começo da década, talvez nos tenha dado uma das maiores decepções coletivas do país, né? Que é o Maracanaço, em 1950. E logo em 58, né? Uma seleção de negros, de favelados, de figuras extremamente comuns, né? Vai à Europa e joga um esporte europeu muito melhor que os europeus, apresentando uma nova forma de lidar com aquelas regras, né? Com aquele jogo todo e acaba aplaudido pelo rei da Suécia, né? Reverenciado como... Um dos nossos negros reverenciado como o rei do mundo, né? Pelo Le Monde, né? O futebol tem um rei. Então, eu acho que esse é um símbolo muito forte que o futebol mostra, né? Essa curva que o Brasil vivia nos anos 50 e como a ditadura vem para estagnar esse processo, né? Um processo de crescimento, né? Um processo que parecia estar nos levando a um novo projeto de país. Algo muito semelhante ao que a gente assiste agora, né? Uma grande reação, né? Dessas elites reacionárias, das classes mandatárias do país, evitando, né? Que um processo que parecia estar se desenvolvendo no sentido de um país... De um projeto de país mais concreto, né? Volte a ser praticamente um projeto colonizado, né? De país colonizado. E acho que é nesse contexto que essas figuras, né? A gente está falando dessas figuras dos anos 60, aqui falando das figuras da Tropicália e especificamente do Torquato, vão ter tanto ímpeto para defender, para promulgar uma arte brasileira, né? Uma arte nacional. E uma outra coisa que eu queria destacar rapidinho na fala do Lábis é que o desenvolvimento da cultura de massa, né? Também aproxima tudo isso, né? Então, coitado Zé de Alencar, né? Que o livro vai e volta de navio, né? E, de repente... Ele próprio também, né? Ele próprio, né? Quer dizer, a coisa é muito lenta, né? Quando ele pega o navio aqui, está na moda. Quando ele chega lá, já está em outra coisa acontecendo lá. Demorava três, quatro meses para o cara chegar na Europa. Já o disco dos Beatles já chega com um pouco mais de agilidade, né? A televisão já começa a aproximar algumas coisas. O cinema, esse papel também organizador dessa cultura pop, essa cultura de massa. Então, de uma certa maneira, por exemplo, as discussões passam a estar um pouco mais cruzadas, né? Nesse universo histórico também. Desculpa, Vaninha. Não, não. É porque... Não, na verdade, o que acontece? Da fala do Marcelo, que é bem interessante, do ponto de vista da literatura, realmente, eu acho que é a grande ruptura se a gente parar para pensar. Porque mesmo o movimento modernista, quando surge lá em 1922, ainda está presa a uma ideia muito europeia, tá? De quebrar esteticamente a poesia. Há uma quebra já, tá? Drummond, quando tem lá, coloca lá o poema dele, que é o símbolo, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tem uma fala do Ferreira Goulart esculhambando esse poema, porque na época ele... Como assim isso daí? É modernismo? Como que ele tem o verbo tinha e não o verbo haver? Como que ele não se preocupa? O que que ele, repetindo esses versos, ele está querendo te dizer? E aí, olha só, né? Como que é interessante isso. Mas ainda assim, era muito ligada ao movimento que estava acontecendo lá. Mas quando a gente pensa o concretismo e depois a poesia marginal, que aí entra o que o Marcelo falou, que é essa nossa meio que mais proximidade, né? A guerra, esse pós-guerra ali, essa coisa de se sentir mais integrado, você vê uma quebra significativa que reflete até agora na poesia contemporânea. Falando de poesia, na nossa poesia brasileira. Aí sim, aí eu acho que é bem marcante nesse período, quebrou. A própria poesia marginal, né? Vai mostrar isso. Houve mesmo uma quebra, quebramos aí na poesia especificamente, é bem marcante mesmo, né? Porque você vai olhar e vai falar, não, aqui sim, aqui você está vendo toda uma estética de uma poética brasileira, né? De uma poesia brasileira, né? Então, acho que isso é muito importante pontuar, realmente. E é a geração que nasceu pós-guerra, né? O Torquato nasce nesse período mesmo, né? E que vai escrever lá na década de 60 e 70, né? E quebra e abre, né? Quebra e abre, né? E aí desdobra para uma série de caminhos. Bom, voltando para o nosso universo do Torquato, acho que ainda caberia a gente localizar um pouco melhor esse lugar da poesia marginal, né? Desse movimento marginal ali dos anos 60, que vai dialogar com outros movimentos que a gente já falou, como o próprio Cinema Novo ou a Tropicália, né? Então, acho que vale a gente dar uma situada nesse movimento da poesia marginal ou a geração mimeógrafo, né? Como você sempre... Para quem não sabe, mimeógrafo é aquele estranho objeto com um enorme, pesado, cilindro metálico ao meio, acionado com uma alavanca lateral que com uma quantidade de álcool e carbono executa cópias artesanais fazendo um xerox em casa. As pessoas, né? É a melhor lembrança que eu tenho da escola. O meu primeiro porre foi de mimeógrafo. Né? O corvo também, o meu. Gente, é isso. Vamos lá. Por que geração mimeógrafo? Vou trazer esse lugar aí porque que surge, né? Era um ambiente repressor, né? Ditadura repressor com a censura e tal. A geração mimeógrafo é uma galera, né? A poesia, então... A poesia marginal, os poetas marginais, eram esses... Eles estavam dentro da faculdade, eram pessoas que estavam dentro das universidades e aí eles começam a se aproveitar do espaço das universidades, do mimeógrafo das universidades para fazer a produção das suas poesias, né? Por isso, geração mimeógrafo. Então, eles começam a produzir as suas poesias dentro das universidades para distribuir nas ruas, né? Para fazer esse trabalho de rua mesmo, né? De entregar para as pessoas, colar nas paredes. Então, surge esse movimento, começa, então, a surgir esse movimento dessa geração, né? E daí, vamos ter... A gente vai destacar alguns nomes dentro desse movimento, né? Sobre uma questão em cima disso, Vanessa, porque eu acho tão interessante isso, porque o senso comum, ele tem algumas ideias na cabeça. O senso comum acha que eu faço teatro e meu sonho é ir para a Globo, tá? Meu sonho é chegar na Globo, é fazer... Ou ir para a Hollywood, né? Ele sempre... Ele cria a pirâmide lá do sucesso dele e te coloca em algum lugar. E, para o senso comum, o escritor é aquele cara que quer editar o livro, né? Publicar o livro, né? E acho muito interessante a gente perceber nessa estética, né? Um lugar que está falando contra esse espaço quase que comercial da publicação do livro, né? Essa geração imiógrafa que quase que parece aquele bardo medieval, né? Que, ao invés de sair com a sua cítara para falar seus poemas pelas feiras, né? Sai com aqueles papéis e distribui esses papéis para as pessoas, né? Quer dizer, essa vontade de fazer chegar, né? Acho que vale, por exemplo, aqui sublinhar a mesma coisa que a gente sublinhou para o Glauber Rocha, né? O que não faria o Glauber Rocha com o canal de YouTube, né? O que não faria um poeta marginal com um blog, por exemplo, né? Esse espaço autônomo de produção e construção da própria obra, né? Eu acho isso muito, muito importante de sublinhar. Claro, né? Não, mas é exatamente isso. Porque a gente tem, a gente sabe das questões do mercado editorial, né? Por que que surgem as editoras independentes, gente? Justamente por isso, né? Porque começa-se também, já que a gente está falando da cultura de massa, também vamos ter, começar a ter o movimento das grandes empreitadas editoriais. Então, quem que vai ser lido nesse período, né? Como que uma Lígia Fagundes Telles vai ser lida? Se ela pudesse bancar. Ou ela se publica, ou ela cai numa grande editora, né? E para fazer isso. Então, a poesia marginal, ela já começa assim, de pessoas que só queriam ser lidas, né? Esses poetas queriam ser lidos e queriam falar contra o sistema. Porque é importante pontuar isso, né? Que em sua maioria, a poesia marginal estava indo, estava denunciando o que estava acontecendo. E isso explica muito porque a perseguição dentro das universidades começam a invadir as UNEs, né? Os DCEs. Porque estava saindo de dentro das universidades esses questionamentos e aí questionamentos por meio de poesia, que era uma forma também, né? De estar escondendo a crítica ao governo. Por quê? Porque eles vão começar a escrever suas poesias com essa forma de crítica, né? E indo contra essa lógica também. Já é uma forma de... Quem que vai pegar uma galera aí que está começando com a estética totalmente diferente, né? E vai publicar. E uma estética vai contra um sistema conservador, repressor. Então, eles surgem também com essa ideia de ir contra essa lógica, né? Eles querem ser lidos. E como que eles vão ser lidos? Vamos distribuir de mão em mão. Vamos colar pelas paredes, né? Vamos distribuir dentro dos ônibus. Então, eles surgem com isso. Eles surgem com essa ideia, né? Da poesia de porta em porta. Da literatura de porta em porta. E isso é bem interessante. Mas, claro, desse lugar já dentro da universidade. É disso que a gente está falando. De pessoas que estavam dentro das universidades e já tinham essa possibilidade, né? Esse lugar para fazer isso. Que já é outra coisa também. Muito diferente do que a gente vai ter hoje em dia, né? Traz alguma altura. É algo que a gente tem que... A gente pode pensar também a poesia marginal a partir... Bom, porque assim, né? Esse é um nome anacrônico que se dá, né? Eles não se denominavam marginais naquele momento. Era agonizamento que se conhecia. Mas aí tem um marco na poesia marginal que é muito importante. Que é a antologia organizada pela Heloísa Buarque de Holanda. Que é o 26 Poetas Hoje, né? Que vai reunir todo esse povo. Ana Cristina César. O próprio ator 4. Mas já em 75. Ok. Mas é talvez daí que nos reste essa obra desses poetas que então são chamados de marginais. Então são chamados de geração mimeógrafo, né? Pela organização de alguém que olhou e ele disse olha que interessante. Mas sem querer Heloísa Buarque de Holanda cria um movimento. porque então esses poetas reunidos ganham um nome, né? E aí tem uma outra questão que eu tenho que pontuar porque me incomoda um pouco. Quando a gente fala por exemplo em contracultura e a gente fala de Tropicália a gente pensa a Tropicália como um movimento acontecido no Rio de Janeiro com os artistas baianos que migram para o Rio de Janeiro a gente acaba não falando por exemplo de todas as outras vanguardas da contracultura que aconteciam nos anos 70 desde o Rio Grande do Sul com Almôndegas por exemplo que é de onde vem Cleiton Eccledir Vitor Ramil até sei lá Belchior tocando no Nordeste sabe? Claro é porque óbvio a gente acaba repercutindo o que a Metrópole nos traz e a Metrópole nos diz que nos 70 o que houve de mais importante na literatura foi a poesia marginal dessa galera que a gente está falando aqui né? mas não é isso tanto que Torquato vem do Piauí para o Rio também né? Então tem tudo isso assim mas era um momento de uma efervescência que não era contida né? Então é meio que isso assim do Rio Grande do Sul até o extremo norte do país estavam havendo movimentos né? E a gente não sabe deles talvez ou a gente não sabe de todos eles talvez porque não houve a organização de alguém que dissesse olha eu vou reunir esses autores aqui eu vou lançar um livro e eu vou dizer que são os poetas de hoje né? E a crítica que lide com isso como fez a Heloísa no Rio isso é muito importante Exato Uma coisa uma coisa interessante a gente perceber como esse termo né? Por exemplo nós estamos falando de um poeta poeta piauense né? Mas a gente está falando efetivamente de um poeta que se forma em Salvador e que atua a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro né? Então a gente tem essa época em que a metrópole né? Em que a capital em que essa grande cidade ainda puxa as pessoas nós ainda vivemos isso de certa maneira mas muito mais vinculado a quem tem expectativa de arte e de mercado né? Acho que hoje hoje descolou você não precisa estar no grande centro para conseguir ter voz o Tom Zé tem uma teoria muito interessante né? Sobre a coisa de terem tirado o trem do Brasil não terem investido em trem no Brasil foi feito para não nos integrar né? Eu acho uma metáfora muito interessante dessa grande separação que existe entre nós e acho que por exemplo esse momento da pandemia está fazendo uma coisa muito interessante acontecer né? Por exemplo eu estou assistindo grupos de teatro de outros estados eu estou assistindo discussões e debates com de outras pessoas então de repente eu acho que é interessante perceber como a gente pode de repente integrar e é necessário integrar o país é fundamental sair do eixo São Paulo né? Eu sou uma pessoa fugida desse eixo né? Sair conscientemente porque não interessava o projeto que existia ali e acho que cair por exemplo num estado que a gente acha que é a Suíça do Sul mas na verdade é o Piauí do Sul né? É outra realidade né? A gente tem uma um estado com pouca população um estado sem metrópole a gente estava falando disso né? Até pouco tempo atrás falava né? Que os grandes os grandes movimentos artísticos eles passavam de Curitiba pulavam Florianópolis e caíam em Porto Alegre né? E na verdade nós somos um estado sem metrópole eu acho esse um trunfo do nosso estado tá? Cidades razoavelmente equilibradas nós não temos um núcleo de problemas urbanos sociais né? Colocado dentro do estado mas de uma certa maneira a gente acaba ficando sem um espaço em que essas vozes também se condensam né? Porque a metrópole ela tem essa característica né? De ser o lugar em que as coisas elas se amalgam de uma maneira dentro do projeto da cidade né? Ocidental capitalista né? E que elas ganham uma força uma reverberação muito grande né? Até pela relação com o mercado da cultura de massa e tudo que a gente falou Mas por exemplo marginal o que é ser marginal né? A gente estava discutindo isso né? Nós somos marginais hoje aqui em Santa Catarina né? Exatamente até isso que eu ia pontuar né? Podemos falar de um marginal branco né? Então isso que eu ia pontuar porque quando o Marcelo traz isso é muito importante justamente até para a introdução da poesia marginal né? Que ela só acho não todo movimento literário recebe essa categorização muito depois até as pessoas olham vamos pegar o Machado não Machado é realista mas o Machado tem a fase romântica então tem sempre muito posterior e é como o Marcelo disse quem é que dá a chancela sobre isso? Quem é a pessoa que vai chancelar né? É a Heloísa? Olha aqui gente esses poetas aqui representam esse movimento então sim a nossa construção literária é muito em cima disso de quem que está assinando isso aqui como literatura entende? Porque infelizmente né? Hoje eu acho que houve uma mudança muito grande e aí ali quando você volta na poesia marginal na origem aí eu vou citar aqui por exemplo o Chacal o Oli Salomão a Ana Cristina César e o Torquato né? Os nomes que ficaram mas por quê? Porque aí surge a minha discussão que eu já explico por que a escolha então do Torquato né? E não do por exemplo o Chacal o Oli Salomão ou Ana Cristina César né? Vou falar um pouquinho então né? Da Ana e do Oli não falo não não o Chacal cito mas eu acho que ele ainda está bem conhecido daí a galera eu vejo que a galera ainda compartilha algumas coisas dele mas a Ana Cristina ela não tem como não falar da Ana nesse movimento mas a Ana Cristina ela é ainda muito mais existencialista ela é uma poeta da sua época muito atravessada pelas questões da época não tem uma poesia de bandeira política mas é uma mulher posicionada para a sua época ela tinha uma posição filha de classe média média rica né? carioca e a Ana a Ana Cristina maravilhosa com uma escrita muito potente ela vai falar muito claramente tá? desse movimento eu até comentei com vocês né? que é uma frase que eu adoro dela né? como é que ela vai se referir ao movimento desses poetas né? marginais são os desbundados mas letrados então a Ana ela é muito mais consciente desse lugar dela ela já tinha ela não tinha essas reverberações assim sabe? não porque não ela tinha esse lugar muito mais consciente uma poesia muito mais é é é de uma posição mas não tem a bandeira política ali o Olho Salomão já é mais político você vê o Olho Salomão gente ele é a figura que ele é posicionado nos poemas no próprio comportamento ele é uma pessoa que se vocês verem as entrevistas dele o cara ele tá sempre muito é muito muito maluco mesmo nas ideias dele e naquilo que ele acredita isso vai aparecer na poesia do Olho Salomão então quando a gente e são pessoas a Ana Cristina quis publicar e se publicou ela tem o livro ela é reconhecida em vida ainda então é importante a gente pontuar isso porque foram pessoas que conseguiram se publicar a Ana Cristina o Chacal se publicou a Ana Cristina se publicou indico aqui gente o A Teus Pés é um dos livros que pra quem quer conhecer a Ana Cristina aí é uma indicação mais minha né mas é um livro que eu acho que pra quem quer conhecer a Ana Cristina ela é um dos últimos né antes dela se matar então ela cometeu suicídio é Olho Salomão um cara que sempre luta pra se pra estar sendo publicado pra estar né nesse lugar do poeta como ele diz do poeta cult do Brasil tá então esse movimento embora a gente fale de um de poesia marginal o que que a gente destaca que é eram pessoas a margem do sistema tá falando de uma questão bem técnica literária eles estavam a margem do sistema a margem da do que a ditadura queria impor a margem da das questões conservadoras de comportamento eles estavam estavam a margem nesse sentido mas não necessariamente a margem social né essa margem de sociedade né de exclusão mesmo falando aqui agora né de de nordestinos que vem né pras metrópoles para produzir a sua arte né é todos muito de famílias muito bem posicionadas socialmente falando né é um movimento de pessoas com dinheiro né com grana e até que poderiam né usar usaram desse lugar então eu trago essa importância eles usaram esse lugar de privilégio que eles tinham tá e trouxeram as questões que estavam ali a violência né que estava sendo vivida eles trouxeram toda a forma o contexto brutal em que o Brasil estava naquele momento então eles fizeram isso né com o lugar que eles tinham eu acho que é aquilo que a gente até em outros episódios já apareceu esse comentário também né que é é um movimento que parte de uma classe média né a gente do movimento que é burguês né talvez não no sentido político pejorativo da palavra burguês né mas burguês do ponto de vista de como você falou né ter acesso né a universidade a privilégios né informações né e isso é acho que é uma característica bem concreta dessa época né que chegar a ter essa voz necessitava ter um certo uma certa possibilidade de conversa eu queria perguntar pra vocês se vocês conhecem eu tenho muita curiosidade cheguei a procurar não não pude procurar muito essa semana não pude fazer tanta pesquisa quanto eu queria e eu não achei nada sobre o Geleia Geral e aí enquanto a gente talvez falasse do Geleia Geral que é né era um programa e também uma coluna que ele escrevia na última hora no Jornal dos Esportes né acho que no Jornal do Brasil também mas ele chegou a ter um programa também com o Gil ali também que também tinha ele participou um pouco do programa do Gil tem alguma coisa assim né e aí eu queria pedir pra Júlia jogar pra nós o Nave Louca que eu acho que é outra coisa que vale a pena a gente falar esteticamente aí a gente pode falar também dessa dessa potência visual é já vamos né falando o pessoal o pessoal que não lembra da Júlia a Júlia é o nosso tava brincando né todo programa tem aquela figura que não aparece é o Renato do Silvio Santos é a Júlia aqui no Transvê mas a Júlia todo mundo conhece do programa do Evandro Mesquita que a gente fez mas pode falar não não é o na verdade é difícil tá eu não sabia do programa eu conheço a coluna Júlia Geral o nome já é uma sugestão pra aquilo que é o Torquato tá o Júlia Geral era uma coluna que ele falava de tudo tudo não tinha uma estética definida ele trazia tudo que atravessava ele né é mas prioritariamente ele trazia questões políticas e culturais foi um grande uma coluna de divulgação mesmo cultural porque assim é o Torquato é muito importante a gente ressaltar que o Torquato ele era uma pessoa muito antenada a tudo o que acontecia no Brasil e fora tá então a gente vai ter isso muito marcante e aí o Júlia Geral é isso não conhecia quanto programa mas conhecia quanto coluna não é fácil de encontrar não encontrei também eu pensei né pesquisei encontro algumas alguns textos avulsos mas há um livro caríssimo que custa quase 200 reais em que reúnem né tem a reunião dessas desses textos tá quem compra geralmente as pessoas que estão se debruçando mesmo né estudando a poética do Torquato a trajetória do Torquato mas por quê porque é um livro que sim tem um livro reunindo né as colunas dele do Júlia Geral é em um livro né tem um livro que traz essas colunas mas era onde ele colocava não tinha uma questão definida tá ele trazia tudo ele trazia política ele trazia cultura ele trazia é a literatura então era muito essa geleia mesmo né essa geleia geral que ele sugere vai ser homônimo a uma música dele também né uma letra de música dele com o Gil com a música das mais famosas dele parceiro né dele em muitas coisas o Gil né é interessantíssimo né essa revista toda toda a bagunça né que ela é essa grande aventura visual né de sair dessa forma da poesia dessa forma da literatura né desse lugar mais mais rígido e experimentar a coisa feita a mão a coisa feita através da imagem a coisa compondo imagem através da letra e da palavra é realmente uma experiência muito legal não é tão difícil de achar na na internet o nave louca recomendo quem quiser dar dar uma olhada vale muito a pena muito a pena mesmo é um projeto do Torquato com Olhos Salomão gente é uma revista ela foi tão ela foi tão malu assim tão louca na sua ideia que só tem essa só teve esse número essa publicação por quê? porque eles trouxeram quiseram colocar tudo sabe eles pensaram tudo que veio na cabeça deles quanto revista de difusão cultural artística eles tentaram fazer executar no nave louca tá e caríssima também oi? e caríssima para produzir né caríssima explica por que tem só um número porque quem é que vai injetar dinheiro no negócio que não né exato tem uma propaganda desgraça né não não tem então realmente é justamente isso é um projeto por muito muito louco um projeto caro né explica aí por que só um número né do nave louca e agora como estou aqui com duas pessoas do mercado editorial alternativo de santa catarina eu vou fazer uma pergunta porque foi algo que me chamou muito a atenção vocês sabem disso já comentei com vocês é que você vai abrir ali você falou né um projeto do Torquato do Oli Salomão né que no caso na revista ele assina o Oli Sailor Moon né eu acho muito bonito esse lugar que ele se coloca mas quando você abre a ficha a ficha técnica da revista aparece ali um editor responsável né uma figura que pra mim fica muito vago o lugar de trabalho desse sujeito então eu eu acho que vale essa provocação pra vocês pra vocês falarem um pouco né do que é o editor né até tem uma fala do Marcelo maravilhosa ali antes que eu falei pô o que esse cara fez na nave louca mas você falou eu vou saber que eu não acho que nada surgiu uma hipótese de lá pra cá que eu acho que o tal do Lúcio Urubatã de Abreu ele emprestou a grana e nunca recebeu esse dinheiro de volta então eu acho que ele era o cara da bufunfa os caras falaram tem um projeto aqui de uma revista muito louca e ele deu a grana e faliu né porque né porque gente o que bom o editor num projeto como esse como a gente tava porque o que é o editor o editor ele vai cuidar do processo pra nascer o livro né vai cuidar de todo o processo até que nasça né o livro tá aí o Marcelo também né que é o editor eu acho que o editor tem muito esse lugar de né do processo pra que o livro se torne palpável real né agora num projeto como esse que esteticamente seguiu a cabeça do Olli do Torquato eu vou ter que concordar com o Marcelo acho que o editor vai ser aquela pessoa que a gente até pontuou vai falar ó isso é possível e isso não é possível correndo o risco de ao falar que isso não é possível pra esse bando de maluco instigue os malucos a querer exatamente isso né com certeza isso é possível e eu acho que aqui a figura dos editores o Torquato e o Olli tá mais no convite das pessoas pra fazer parte sabe em juntar essa gente na revista do que outra coisa né ainda que deva ter dado um trabalho desgraçado pra montar isso aí um time que contava contava só com Augusto de Campos Rogério Duarte o Torquato Neto o Alessio o irmão Décio Pinhatari Hélio Oiticica Chacal Ligia Clark Caetano Veloso Haroldo de Campos e outros ainda então quer dizer um time pesadíssimo né a gente tá falando aqui de figuras extremamente representativas muito forte mesmo e eles conseguem juntar e aí a gente tá conseguindo assistir um pouco dessa apresentação acho que pode até um pouco mais devagar ainda Júlia porque o que mais impressiona né é que essa essa seria uma revista entre aspas né de literatura vamos dizer assim né será a gente bota entre aspas né porque a gente aqui não sabe não sabe até onde vai esses limites mas é interessante perceber isso né uma literatura extrapolada né naquele lugar que a que a Vanessa antes falava né de uma poesia concreta né a gente vê claramente a concretude dessa poesia no Nave Louca né a gente vê a forma visual que ela que ela apresenta né é e vê toda essa questão do Torquato tá o Torquato que que junto com o Olho ali mas o Torquato é inclusive ele briga muito tá com toda essa galera aí tá não era fácil o convívio porque o Torquato ele era realmente um cara muito fissurado pela criação pelo ato de criar né o pra ele o que importava era o que estava sendo criado era o o o o o o o o lugar dele era o processo de criação o que ia ser feito depois se pegasse essas revistas todas e queimasse sabe pro Torquato não ia fazer diferença alguma porque o Torquato ele era um artista muito preso nesse lugar preso não muito pelo contrário acho que aí é uma uma liberdade que ele tinha né não é preso é liberto né desse lugar de ficar é é agarrado aos seus as suas criações ele depois que nascia o negócio pra ele ele ia pra outra coisa né eu acho que é isso que se destaca muito no Torquato né pra ser a gente pra gente entrar no Torquato isso eu ia falar vamos entrar no Torquato tem 50 minutos de conversa e agora a gente tá na hora da gente entrar no Torquato brincadeira né estamos falando de tudo de tudo bom interessantíssima a trajetória do Torquato né piauense vai participar do movimento na Bahia também ali em Salvador ele vai 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 já conhecer o Gil já na nos estudos secundários se não me engano participa de filme do Glauber se envolve com todo esse pessoal aí é Gal né Betânia Tom Zé os tropicalistas vai pro Rio de Janeiro onde ele encontra ali a aquela ebulição né do Rio dos anos 60 né um monte de coisa acontecendo como a gente mesmo falou né um país um país ligado às questões atuais né discutindo as questões atuais né essa é uma diferença muito concreta dessa nossa época né a gente tá discutindo questões de de três séculos atrás voltamos a discutir se a terra é plana ou não é no Brasil mas pelo menos nos anos 60 a gente tava ligado à temática né e ao debate internacional né é um sujeito que vai 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 buscar também um exílio voluntário breve né em Londres isso na Inglaterra não chega a ficar ali vai com a esposa pra lá retorna e aí esse retorno do doutor 4 eu acho que é um momento muito interessante dessa biografia porque vai mostrar bem o vínculo dele com todo esse movimento que a gente tá falando aqui né e um vínculo que que ultrapassa a questão do de um rótulo pra orelha de um livro né ultrapassa a construção de um personagem pra se colocar perante a plateia né a gente passa a assistir mesmo o sujeito que tinha um ideário existencial dentro desse projeto então ele passa a reclamar dos como você falou né tem tem uma crítica dele ao Capinã super ferina a outros também quer dizer ele ele começa a reclamar desse lugar de que as pessoas ou vão pra esse espaço né da da piração do uso da droga e fica num espaço raso não reflexivo não 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 vinculado ao ao processo todo que tá acontecendo né ou então ele vai reclamar das pessoas que tão vamos dizer assim se encantando consigo próprias também né com esse próprio lugar que esse movimento todo conquista e e a gente vai assistir na verdade um sujeito muito muito intrincado com a sua estética e com o seu projeto estético né acho que não não é não é risco nenhum falar que o Torquato Neto acho que é uma pessoa cujo projeto estético cruza de forma total o projeto de vida né a gente tá falando de um poeta no sentido pleno da palavra isso exato aí o Torquato é muito muito importante a gente pontuar isso né o Torquato ele é as inquietações dele começam a serem serem essa ele já não tem uma adolescência muito fácil né ele já vem com essa inquietação desde a adolescência tem muitos poemas dele que ele começou a escrever na adolescência e que a galera lia e ele sempre falava que não tava pronto não estavam prontos não estavam prontos então ele ele vem de um desse lugar né o Torquato e ele começa assim a se desentender com geral todo mundo da Tropicália começa a ter problemas as reuniões como é porque ele começa a se incomodar ou com um lugar de conformismo né ou com esse lugar muito do buscar ser esse reconhecimento né depois o óleo vai falar né que o o Torquato Neta Torquato Neto ele quebra o mito do poeta cult do Brasil por quê? porque o Torquato ele vai viver a intensidade ele vai viver toda a intensidade todo o atravessamento dessa época ele vai trazer isso nos seus poemas ele vai ele vai se incomodar com o contexto ele vai questionar tudo ele vai trazer essas questões não só do Brasil mas fora também né pra dentro da sua poesia pra dentro da sua estética estética de vida né como você contou agora André o Torquato eu vou falar um pouquinho assim né ele quanto pessoa ele é ele tinha problema com o tempo ele passou a a ter problemas com alcoolismo né mas devido também a sua bipolaridade ele passou por inúmeras internações então quando ele passa pela primeira internação acho que é o primeiro baque do Torquato aí dá um ele tá o que que eu esse Torquato aqui é quando nasce nave louca tá é depois da primeira internação dele inclusive tem fotos dele dentro do manicômio ali tá não nave louca ele quis colocar esses registros então é muito interessante quando você é pensa que a partir disso eu acho que nasce um Torquato muito mais poeta o poeta mesmo né o poeta ali é e que vai refletir pela palavra tudo isso porque antes ele tava na na Tropicália ele tava sabe transitando em tanta coisa e de repente após essa primeira internação ele quer fazer da palavra esse lugar de existência dele resistência né durante muito tempo até ele não não vir mais né não não conseguir mais lidar com toda a intensidade que era dele né então acho que a poética do Torquato é sim é atravessada por tudo isso que ele tá vivendo por tudo que ele é por toda a potência de pessoa que ele era né no momento de de ebulições diversas né tinha muita coisa acontecendo nos 60 né cara era coisa demais talvez pra alguém sensível como o Torquato aprender e se sentir dentro é só uma das loucuras por exemplo né a gente pensa sei lá Elis Regina na marcha contra a guitarra elétrica né a gente pensa é a marcha da família com Deus pela liberdade acontecendo né a gente tá vivendo os reflexos da da Guerra Fria da Revolução Cubana é e ao mesmo tempo a proibição do biquíni pelo Jânio Quadros então era uma loucura né era muita coisa era exatamente isso assim era a comunicação de massa é é batendo de frente com um conservadorismo tacanho né que é que é esse conservadorismo brasileiro que se sustenta até hoje a gente sabe então imagina tu tá no meio de tudo isso né é sendo contemporâneo de Glauber Rocha é sendo e ao mesmo tempo daí me ocorreu algo durante a contextualização da da dessa escrita marginal né é o cânone se a gente pensar o cânone modernista não 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 Oswald e Mário de Andrade mas Drummond tava vivo ainda né Bandeira vai morrer em 68 exatamente então é uma gurizada quando se diz que ele é o poeta que tá nem aí pra ser culto talvez a gente esteja falando de uma gurizada e aí não é só Torquato mas a geração vou voltar a falar da geração mas ele se inclui nisso que é uma galera que não pede mais licença né pro cânone não se ajoelha diante do cânone e diz olha eu tô aqui com meu livro com os meus poemas né não tanto que Torquato vai ser conhecido pelas canções que ele escreve né e é uma discussão que nunca terminou eu lembro de sei lá quando eu comecei a ler a revista Bravo nos 2000 e pouco que tinha voltado ali a discussão por exemplo se letra de música era poesia né tipo de novo aí discutia Caetano essa discussão que nunca termina e tal então que momento confuso esse pra estar vivo e ser uma pessoa sensível como essa como ele era exatamente uma coisa que você sublinha que eu acho sensacional Marcelo que é o fato de é esse essa vanguarda que não pede licença pra entrar mas que domina muito bem os princípios do que ela tá quebrando né que tem que tem na mão ali todas essas esses materiais né então a gente tá falando do Torquato a gente tá falando do Despinatari você vai ver o nível de referência da obra dessas duas por exemplo é uma calamidade entende o Despinatari você tem que ler com um dicionário de mitologia do lado porque o cara cita Deus e o mundo ele vai pra tudo que é lado então eles têm um controle né e acho que isso é muito importante pra essa vanguarda que não quer pedir licença pra entrar que eu acho isso muito importante pra vanguarda né a vanguarda ela não bate na porta ela dá uma bica na porta não muito às vezes até metralha essa porta pra romper esses lugares agora é importante vir armado né vir estabelecido dentro de um lugar em que você consegue saber pelo menos quais são as regras do jogo ou o que tá acontecendo ou o que tá o que tá em jogo né porque eu percebo isso eu percebo figuras ali de um nível de consciência isso a gente falou na semana passada da música tá por isso que a gente na música vai falar do é do Rogério Duprá que é um arranjador que teve aula com Stockhausen quer dizer o sujeito ele tá ele tá muito consciente do que do que que está em debate em discussão em intenção estética né e aí ele consegue brincar com essa atenção né o que eu acho que hoje eu vejo muito pelo menos na nossa área acontece muito é essa figura que se lança vamos dizer pra nós no teatro pro performático pra esse trabalho mais arriscado mais até mais sensível se nós formos parar pra olhar e não traz né muitas vezes conteúdos questões fundamentos que às vezes torna até o trabalho mais mais radical radical um tanto quanto sem raiz o que é muito importante lembrar quando a gente fala de um trabalho radical a gente tá falando de um trabalho com raiz né radical é o que tem raiz né é o que tá muito bem plantado né a gente às vezes acha que radical é o maluco é o solto é o louco e na verdade não é o que tem raiz né é o que tá colocado de uma certa maneira dentro da sua perspectiva e aí é o que eu contuo assim sabe no sentido em que o Torquato ele tinha uma super referência tá o cara era leitor alucinado dos clássicos e tal e aí até até quando a gente fala isso é assim é você saber o que que também tá em jogo quais são as regras do jogo o que que tá sendo quebrado né a galera que não pede licença mas sabe o que tá sendo quebrado e por exemplo vou trazer um exemplo vamos falar então da Carolina Maria de Jesus ela que morava na favela gente a Carolina Maria de Jesus era leitora tá o que que ela lia tudo aquilo que ela recolhia tudo que era jogado fora lá no carrinho dela de catadora de reciclado ela lia ela lia os livros didáticos ela lia tudo o que ela achava não é o que a gente coloca ela não lia os clássicos vamos dizer assim mas ela era uma leitora dentro do que a vida proporcionava então quando a gente fala disso saber com o que você tá quebrando também saber que o que ok eu tô aqui escrevendo a minha literatura mas eu sei muito bem com o que que eu tô né o lugar que eu tô querendo pisar né enfim é fundamental pra construir um pensamento decolonial é você ter uma noção da colônia né você você estabelecer esse lugar de quebra com a colônia né você você tem que saber o que até porque né é quebrar com a colônia não significa falar levem tudo embora que a gente vai agora né quebrar com a colônia significa a partir de agora nós tomamos a rédea dessa carruagem aqui meu amigo né a partir de agora a gente a gente não quer mais vocês aqui né tem um texto maravilhoso do do Arnaldo Antunes né numa uma música que ele coloca exatamente essa questão não queremos mais sua orientação no nosso barco né a partir de agora o revoar né nós falamos a sua língua mas não entendemos o seu refrão é e aí eu acho que muito bacana a gente se a gente olhar esse retorno do Torquato né e acho que o Marcelo é super feliz em sublinhar essa questão dos eventos é a ditadura no seu período mais crítico né o Torquato vai se matar ali no ano de 72 né nós estamos ali com quatro anos de AI-5 ali nós já já estamos com uma coisa bem mais engrossada né e um um suicídio a gente até estava comentando sobre isso né um suicídio que a gente pode falar com uma característica de obra né eu até separei aqui depois a gente pode até ler a nota de suicídio do Torquato que é razoavelmente curta mas também comparável ao da Ana Cristina César se você quiser contar eu acho sensacional essa história de Ana Cristina ser sensacional entre aspas é é todo um ato como a gente está falando eles são artistas que levaram a potência de criação tá no nível estético de vida né a Ana Cristina o que se conta do suicídio dela é que ok ela se jogou né do oitavo andar se eu não me engano do prédio onde ela morava mas é a real história é que ela estava tomando banho ela ela está toda ensabuada e da cabeça aos pés nua ensabuada e ela corre pelo apartamento e se lança do oitavo andar e essa é a cena da Ana Cristina né do suicídio da Ana Cristina essa é pra claro né pra que as pessoas chegassem encontram ela vestida e tal mas essa seria a verdadeira escolha né dela de partida Torquato a mesma coisa na noite de aniversário dele ele encontra toda essa galera né que está vivendo esse movimento do qual ele faz parte eles comemoram é e ele vai se isolar né vai pra um cômodo da casa lá e fecha e se mata com ligando né o gás isso ele se mata se mata no banheiro ligando aqueles aquecedores de gás no Rio de Janeiro é totalmente comum aquele aquecedor de gás no banheiro isso eu lembro do meu pai quando eu era criança que eu mexesse naquilo enquanto eu tomava banho é e aí é assim que ele escolhe e até eu acho isso muito importante né porque óbvio né gente quando a gente fala de suicídio a gente está falando de um assunto super cheio de tabus super cheio de questões né mas eu no Torquato a própria carta dele de despedida né de suicídio é um ato muito poético é uma escrita poética tá pensada você percebe que é uma pessoa que está há tempos pensando nisso né nessa nessa inquietação e como o Marcelo pontuou imagina tudo isso acontecendo no mundo no Brasil e um cara extremamente sensível a essas coisas e começa e decepcionado também com os rumos que o movimento que ele né que ele participa estava tomando né para o lugar que estava indo né porque ele brigou com toda essa galera inclusive dizem que o Oli Salomão e o Hélio Oiticica foram os amigos que ficaram assim sabe mesmo o Caetano depois do suicídio do Torquato o Caetano vai até Piauí falar com o pai do Torquato recebido pelo pai do Torquato e tal ainda assim até essa galera aí do movimento Tropicália estavam todos muito brigados porque o Torquato começa realmente a se incomodar com todo mundo né então o Torquato foi essa figura que como ele né um espírito um espírito um tanto quanto inquieto quanto o Tom Zé por exemplo né que é uma figura também que acaba acaba seguindo mergulhada no projeto se a gente for analisar ali aquela carreira do Tom Zé nos anos 70 ela é uma carreira que ele mergulha para uma música que para a época é absolutamente fora do contexto né é uma música que não vai tocar na rádio que dificilmente vai ser convidada para ir para o programa de televisão né então eu vejo que o Tom Zé ele é mais fiel ao projeto né e isso custa ao Tom Zé um ostracismo né ele vai e se não fosse o David Byrne ter encontrado lá um disco dele nos Estados Unidos talvez hoje a gente estaria aqui lembrando do Tom Zé né quem vai recuperar o Tom Zé são os gringos não somos nós não para nós ele estaria no ostracismo até agora né a partir dos gringos falarem tanto do Tom Zé a gente volta a olhar para ele né a gente recupera o Tom Zé com essa figura hoje tão latente né na cultura até pop nacional né uma figura super pop o Tom Zé hoje apesar de ser um pop cult ele tá presente né na mídia coisa que ele não tava por exemplo nos 80 nos 80 eu cheguei a assistir show do Tom Zé dentro do centro acadêmico de letras da USP né o Tom Zé tocando violão ali no canto e a galera conversando sabe e assim parecia não parecia que a gente tava falando ali de um sujeito que transformou o movimento artístico nacional sabe junto de outras figuras então eu vejo o Torquato nesse lugar né um cara muito vinculado ao projeto não leva aquele projeto a sério mesmo absolutamente eu acho que dessas figuras que cruzaram a vida do Torquato o Jardes Macalé é o que conseguiu manter dentro do 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 que os dois né também na também foi uma parceria que os dois tiveram saiu conseguia manter aquilo que o Torquato acreditava né quanto quanto estética né de arte porque a gente tá falando de dois a gente até falou de dois malucos né no Nave Louca né o Oli Salomão e o Torquato agora o Oli Salomão é aquele maluco com noção da sua maluquice sabe vender a maluquice dele sabe faz a banca dele apresenta a maluquice em várias né olha aqui você compra um aqui tem o combo da minha maluquice porque ele joga com isso muito bem né ele tem essa essa capacidade de usar isso de uma forma muito interessante até pra um projeto midiático já não é o lugar do Torquato né já é já é uma um desequilíbrio ali com essa relação social toda que vai se estabelecendo a volta dele né e com o qual ele não consegue praticamente ele não tinha preocupação ele não tinha mesmo essa preocupação ele não tinha preocupação com publicar ele não tinha preocupação em organizar nada não é que não organizar nada ele guardava as coisas dele ele pensava que um dia alcançaria esse lugar de né de lançar um livro e ser lido mas não foi uma preocupação né ele foi criando ele foi esse cara que foi criando e foi experimentando e foi vivendo a intensidade da criação dele né daquilo que ele criava e sensível né dentro dessa sua sensibilidade de ser humano mesmo imagina o cara foi internado não sei quantas vezes no manicômio junto com outras pessoas com problemas totalmente diversos do dele e ele vive essa realidade eu acho que cada internação que ele passa é um um outro torquato por isso que eu gosto do torquato por isso porque ele é um poeta partido um eu partido isso é muito claro na poesia dele tá então cada vez que ele saía parece que vinha um torquato novo sabe é um outro torquato que nasce é um outro torquato sentindo o mundo muito de forma muito mais potente assim sabe de muito mais e paradoxalmente estamos falando aqui da integridade dessa figura né então um poeta multifacetado e ao mesmo tempo com o qual a gente a gente aqui está sublinhando uma integridade muito grande né e a gente percebe isso na própria unidade da obra dele né você começa a ler a obra dele até por ela não ter essa característica de ter sido organizada em livro né a gente vê uma obra fluida assim com uma é você vai vendo pedaços de coisas assim né com com uma uma vida muito grande isso não sei se vale a pena ler aqui a nota posso fazer essa leitura tô com ela aqui na frente pode 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 ler a nota então diz a nota de suicídio de Torquato Neto fico não consigo acompanhar a marcha do progresso de minha mulher ou sou uma grande múmia que só pensa em múmias mesmo vivas e lindas feito a minha mulher na sua louca disparada para o progresso tenho saudades como os cariocas no tempo em que eu me sentia e achava que era um guia de cegos depois começaram a ver e enquanto me contorcia em dores o cacho de banana caía de modo que fico sossegado por aqui mesmo enquanto duro Ana é uma santa de velgrinalda com um palhaço empacotado ao lado não acredito em amor de múmias e é por isso que eu fico e vou ficando por causa deste amor pra mim chega vocês aí peço o favor de não sacudirem demais o diabo Tiago ele pode acordar Tiago o filho dele com a com a esposa Maravilha gente eu acho de uma força de uma fico olha que interessante o fico mas não fico que fico que ele está falando porque eu acho muito muito bonito é muito interessante é muito importante sublinhar o fico inclusive com com as letras altas com a caixa alta escrito sublinhado vamos dizer assim que fico é esse eu gosto muito eu acho engraçado eu gosto muito desse lugar que ele fala que o cacho de banana caía que pra mim ele está indicando alguma coisa com esse projeto da Tropicália que está indo para um lugar que não agrada muito ele eu ia falar isso tem alguns poemas aqui que também faz referência a questão de bananas e tal é sim é essa referência dele sim um projeto ele fica com o projeto eu acho que ele ele fica com esse lugar em que ele se estabeleceu em que ele construiu ele parece que está vendo cair isso exatamente fugir desse controle que parecia tão grande para ele talvez um pouco mais cedo e ao mesmo tempo ele é o tropicalista que permanece a partir do momento em que ele morre ele vira esse fico também é o da permanência tipo eu fico por aqui eu não vou envelhecer como vocês não vou me vender como vocês o meu projeto vivi e está encerrada minha participação mas ele acaba levando isso adiante porque ele ainda tem 28 anos ele ainda tantos anos depois ele ainda está no auge da criação não envelheceu não se aposentou não se vendeu não fez música para novela essas coisas perfeito é exatamente isso o fico é muito tem muito esse lugar e é muito muita força muita força eu acho que só como ele decide começar já diz muito do lugar em que ele decidiu sobre a sua própria existência isso que eu acho muito bonito e uma figura que sempre buscou autonomia sobre suas ações e a sua obra é interessante ver que ele termina com uma unção autônoma e autoral por mais radical e problemática que seja como você falou a gente está falando aqui lógico de um assunto super delicado um assunto tabu de um assunto que nós discutimos pouco deveríamos discutir mais várias pessoas cometem o suicídio e sofrem com a perspectiva desse ato na sua existência e acho que trazer à tona esses suicidas é importante como é importante trazer à tona o povo trans trazer à tona tudo que precisa ser falado e que a gente ainda considera tabu então acho que a gente tem aqui dois exemplos como eu falei de um fim de vida extremamente autônomo até no sentido artístico dois suicídios razoavelmente performáticos e que envolvem um apreço por uma construção de um ser artista e acho que o texto do Torquato deixa bem claro isso eu fico artista como o Marcelo falou não vou fazer música para novela não vou ficar velho na capa da cara não vou ter que gravar escrever uma música para a Anitta gravar não vai estacionar nunca um carro no Leblon nunca vai estacionar um carro no Leblon o Torquato Neto não estacionou carros no Leblon e aqui também acho que funciona e serve a crítica para nós que analisamos a trajetória dessas figuras mas aqui não é um juízo de valor acho que a gente está aqui julgando o que fizeram depois acho que cada um é dono da sua trajetória e constrói a sua trajetória na maneira como acha adequado e necessária a gente não sabe quais são as necessidades que levam um artista às vezes por exemplo abraçar há pouco tempo vimos o Tom Zé fazer uma propaganda da Coca-Cola para finalizar para pagar os músicos do videoclipe dele e quase mataram o Tom Zé por causa disso imagina gente 50 anos para fazer uma propaganda da Coca-Cola quando o pai cai todo mundo matando o Tom Zé mas que é um problema do radical um problema do radical é esse desse cara mais íntegro porque é o sujeito que está todo mundo esperando a propaganda da Coca-Cola do Tom Zé para falar ah Tom Zé olha aí você e aí ele de uma certa maneira é uma maneira também de censurar essa postura mais íntegra é uma forma de pressionar essa figura a se considerar mais ordinário e essa figura que está sempre lutando contra essa ordinalidade contra esse lugar tão comum e eu acho isso é exatamente isso assim né eu acho que que são escolhas né desses artistas e aí quando fala do Torquato fala muito do movimento fala agora né gente depois de um resgate aí dele na questão do tropicalismo e tal mas quando a gente fala da poética do Torquato e ainda é uma poética pouco explorada tá poucas pessoas lêem Torquato acho que as pessoas lêem muito Olho e Salomão Ana Cristina né acho que as pessoas já tiveram mais agora o Torquato ele ainda é pouco lido assim no sentido de o poeta né ficou letrista né acho que o Marcelo pontuou isso né até que ponto letrista o compositor é né a composição é poesia enfim mas a poesia é poesia mesmo a poesia em que o Torquato se dedica e como eu disse tem poesias que ele começou com projetos poéticos que começou com 16 anos e chegou nos 27 falando não 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 tá pronto não não deixa aqui e aí ele morre o Olho né é quem organiza sua sua antologia poética e única tá é única tem ali um livro melhores poemas do Torquato Neto mas aí já é em cima dessa do Olho o que é do Torquato é essa antologia organizada pelo Olho que é os últimos dias da palpéria de 73 né isso mesmo esse aí bonito título inclusive organizado pelo Olho Salomão e pela Ana Maria Silva Duarte também ah tá é só conhecia como organização do Olho do Olho Salomão é e tem uma uma publicação em 84 mas ele ele é publicado nos anos 70 né logo depois ali da morte a publicação que eu cheguei a achar que era da Max Limonetti de 84 mas tem uma publicação anterior nos anos 70 né não vai chegar só em 84 esse livro pra nós não né não não é como eu disse os que vieram depois é com base no que já foi publicado que o Olho organizou porque oficialmente é esse o do Olho a organização do Olho Salomão aí todos os que vêm depois é em cima desse material do Olho né que o Olho organizou então a gente tem esse lugar né ele nem se nem não se publicou é um dos poucos desses do movimento marginal que não se publicou não teve um livro publicado em vida todos os demais tiveram essa preocupação essa busca né também gente estamos chegando a uma hora e vinte já de conversa me surpreendeu esse tempo realmente realmente não percebi espero que as pessoas que estão assistindo também tenham tido essa percepção que as vezes nós aqui estamos adorando e o pessoal dormiu ali na frente do youtube adorando a conversa maravilha mas acho que a gente pode fazer aí as nossas considerações finais deixo aberto pra vocês colocarem alguma coisa e depois de repente finalizar Vani com a tua leitura que você tinha proposto que acho que vem bem a calhar já que você reclama que poucas pessoas leem com o Torquato vamos ler o Torquato abro pra vocês aí as considerações finais pra gente poder se despedir eu fecho até anotei aqui como você pode ser um artista e não refletir os tempos o dever de um artista é refletir os tempos é uma frase da Nina Simone eu acho que o Torquato e os artistas como um todo refletem o tempo independente não estou falando de bandeiras mas a gente as vezes liga muito a questões de bandeiras levantadas o artista a partir do momento que ele cria ele já está refletindo o tempo ele é um artista do tempo dele escrevendo no tempo dele e o Torquato ele foi esse artista ele refletiu o seu tempo e toda a intensidade que esse tempo representou e atravessou na vida dele que a gente conseguiu deixar muito claro durante toda a conversa aqui e óbvio falar de literatura ter um espaço para falar de literatura e falar começar esse espaço falando de literatura da poesia marginal que é um movimento que procurou ser contra algo que estava sendo imposto na época nossa é muito bom para mim quanto pessoa da área de literatura e principalmente porque eu tenho uma ligação muito grande com poesia periférica periférica e a poesia contemporânea é um lugar em que eu vejo muito hoje eu falei no início eu vejo na poesia a partir da poesia marginal um lugar de quebra mesmo aqui eu encontro na poesia dos poetas brasileiros eu encontro a literatura a literatura brasileira sem muita né esse lugar do fora né sempre olhar para fora e e fico muito feliz né de estar participando do projeto queria agradecer o convite da casa e falar para as pessoas leiam portador 4 leiam poesia né busquem as editoras independentes né vamos sair um pouco desse eixo companhia das letras e não sério gente é uma bandeira que eu levanto vamos para para as editoras independentes vamos para esse lugar fora desse eixo né tão eixo Rio-São Paulo e vamos ver o que o que de potente está sendo produzido né é e as editoras independentes trazem esse lugar né eu acredito que o Marcel também né que vem de publicações independentes né e tudo mais é é isso pessoal leiam o Torquato e pesquisem né as editoras independentes para a gente poder conhecer o que de periférico então né do que a gente está falando hoje então da poesia periférica poesia marginal das margens né e agradeço mais uma vez o convite quer falar Marçalo eu estou muito feliz com essa conversa primeiro é o encontro foi muito bonito lembrando que sei lá a gente já está entrando no quarto mês de quarentena agora né eu estou isolado sozinho com duas gatas é em casa então todo esse tempo vi muito pouca gente é muito bom falar de literatura e sobretudo falar a partir dessa perspectiva né a perspectiva não da poesia marginal apenas mas a perspectiva de Torquato né o maldito entre os marginais e aí eu conto uma questão né a gente pode pensar que apesar de marginais todos a obra reunida de Wally Salomão e a obra reunida de Ana Cristina César vem à tona e são digeridas hoje pelas pessoas via as mega publicações ultra coloridas da Companhia das Letras né então assim a geração do mimeógrafo depois de tantos anos é é alçada a categoria de respeito de ter uma obra completa pela maior editora do país esse é um ponto né né depois é muito bom falar de um poeta que escreveu feito um louco e não publicou feito um louco né porque não teve tempo e também não tinha interesse né uma pessoa que viveu realizando né muito mais do que querendo se inserir no cânone né tava nem aí pro cânone né eu sou a minha obra parece que ele nos dizia né parece que ele nos diz ainda e sim se a gente não pesquisar e aí é que que vem a tua fala Vanessa se a gente não pesquisar Torquato a gente e ficar esperando uma publicação da Companhia das Letras pra então talvez se homenagear Torquato na Flip né talvez a gente passe o resto da vida esperando porque isso não vai acontecer né imagino porque como eu gosto muito da figura do maldito né quando a gente pega sei lá o Sérgio Sampaio por exemplo cantando Roda Morta e tirando uma palha com Chico Buarque né Sampaio que tava ligado também a canção popular né e que é invisibilizado pela galera e aí eu poderia falar de Raul também né que o Raul por se aproximar das classes populares ele nunca foi até hoje ele não é respeitado como um grande músico do Brasil né um grande poeta também que é né não não é né ele é um maluco o cara o maluco beleza fica nisso como se ele não tivesse sido o cara que misturou rock com pulão é tipo enfim são essas pessoas que o maldito os malditos a gente tem que passar as nossas vidas inteiras dizendo olha esse cara aqui merece muito respeito né porque a academia está pouco interessada nisso os poetas cult os músicos cult eles estão pouco interessados nisso também né em falar de Sampaio de Raul de Torcoato né por mais dispares que sejam eles entre si né vamos lá resumindo eu estou muito feliz com a conversa eu acho achei divertidíssimo eu espero que as pessoas que estão em casa tenham rachado também porque a hora o tempo passou voando aqui eu agradeço a Vanessa pelo convite ao André pelo convite a Vanessa que me convidou depois e vamos conversar gente vamos conversar mais né a gente a gente está descobrindo né esse espaço acho que é um espaço super interessante super agradável de encontro eu eu sou uma pessoa do teatro né então sou uma pessoa do ao vivo só uma pandemia mundial me traz pra dentro da internet e me coloca no YouTube só que ela aconteceu e eu estou agora aqui né pensando esse lugar e ocupando esse lugar e percebendo o quanto ele pode ser rico também né o quanto ele pode ele pode nos nos fazer cruzar conteúdos e produzir também né eu acho que vale a pena sempre a gente a gente aproveitar o contexto para tirar o melhor de nós né não o melhor do contexto o contexto desse não tem o melhor para oferecer mas nós consertemos temos sempre o nosso melhor para oferecer e acho que o projeto ele se finaliza hoje né no seu ciclo a gente está super contente com a realização era um grande desafio né nenhum nenhum de nós que estava envolvido nesse processo tinha experiência com esse com essa com essa possibilidade de construção de conhecimento com essa possibilidade de divulgação de saberes de troca de experiências né e a gente foi aprendendo e estamos aí super super felizes com o resultado e projetando um segundo ciclo que seja ainda mais 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 forte que esse primeiro né vamos falar de artistas mulheres né para 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 o mês de setembro ali final de agosto a gente deve estar abrindo o segundo ciclo do Transver e vamos também repensar nosso nosso formato nosso nosso modo de atuação mas tocar o projeto para frente acho que ele tem muita muita coisa para ganhar eu tenho que eu tenho que falar que a gente está com uma campanha aberta né agora já passou a palavra eu sempre perco para o letreiro ali o letreiro sempre chega na minha frente rapaz eu tenho que chegar na frente do letreiro eu vou para o letreiro e aí parece que só o letreiro que me lembra mas eu ia falar agora que a gente tem uma campanha aberta para a contribuição com o Centro Cultural Casa Vermelha a gente né somos os primeiros a parar seremos os últimos a voltar se não por liberação e flexibilização por bom senso particular da coordenação da casa e dos seus alunos que não vão voltar tão cedo a formar encontros presenciais então quem quiser puder tiver aí a possibilidade de contribuir com alguma ajuda pode entrar no site da casa www.casavermelha.art.br está ali também aqui na descrição do vídeo Vanessa leia o nosso nosso poema do Torquato e depois a gente fica só para o Boa Noite para dormir com a imagem construída pelo Torquato eu sou como eu sou pronome pessoal intransferível do homem que iniciei na medida do possível eu sou como eu sou agora sem grandes segredos dantes sem novos secretos dentes nesta hora eu sou como eu sou presente desfoliável em mente um pedaço de mim eu sou como eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do então é isso gente boa noite e nos encontramos no próximo ciclo transeiro um abraço até mais tchau